Música Bom, uma das coisas muito interessantes né Cássio, é que existe um túnel aqui na fábrica que ia de um lado pro outro com mulas que passavam carregando algodão, é isso? Isso, a fábrica se expandiu e aí já existia a rua e aí tinha o governo criou um imposto sobre circulação de mercadoria na rua, o governo parece que não mudou muito desde aquela época e eles comentaram, tiveram uma ideia muito interessante de cavar um túnel, não existia lei proibindo a abertura de um túnel eles cavaram esse túnel pra poder chegar do outro lado da fábrica não pagar o imposto e aí eles viciaram umas mulas no açúcar então elas passavam nesse túnel carregando aqueles fardos de algodão chegavam lá e ganhavam um torrão de açúcar e voltavam né porque a gente vê que o teto é bem baixo né agora tá fechado o túnel metade já fechou, não tá mais em funcionamento e é isso gente, vamos continuar que tem muita coisa pra ver aqui vamos lá muita coisa uma das coisas que me chamou mais atenção aqui foram as caldeiras porque tem duas que são diferentes sim, né então não existia tecnologia na época no Brasil para tal então elas trouxeram esta caldeira da Inglaterra chegou aqui de navio da Inglaterra pra Brasil de navio depois de trem até a cidade de São Paulo até a cidade de Jundiaí que é uma cidade vizinha aqui e de Jundiaí pra cá de carro de boi depois a fábrica foi crescendo essa caldeira ficou pequena não dava mais conta da demanda e aí eles mandaram fazer essa que já é do Brasil do século XX pra dar suporte a essa aqui e ela funciona como? assim eles colocam enfim o fogo aqui sai a fumaça como é que é a logística dela aqui dentro? pensa numa panela de pressão gigante tá quando aquele vapor que sai ele é canalizado por canos e iriam até onde é o salão e lá o bafo o vapor movimentava algumas roldanas e movimentava os braços mecânicos olha que incrível uma tecnologia já né na época uma tecnologia na época e aí o tear elas funcionam mas precisavam de pessoas apoiando pra poder conduzir o tear não precisava? sim geralmente eram mulheres que trabalhavam no tear porque a mulher tem um pouco mais de feeling de sensibilidade apesar de ser um trabalho bruto é um trabalho minucioso a trama era minuciosa e a mulher por ter mais paciência por ser mais detalhista ficava com essa função nessa fábrica acontecem algumas ações culturais algumas apresentações tem atrações turísticas dentro da fábrica? o ano inteiro ela é tombada ela é um patrimônio histórico tombada pelo Condefate se tornou um centro cultural onde tem mostras temporárias além do atrativo turístico em si muitos grupos muitas famílias que vêm passear em Itu vêm até a fábrica e nesse momento está acontecendo duas exposições uma de orquídeas que é a 13ª edição e uma de presépios bom gente então nós vamos conhecer obviamente essa parte das orquídeas e o presépio mas as orquídeas é o que eu estou mais com vontade de ver porque eu amo orquídeas eu sou apaixonada e eu fiquei sabendo Cássio que tem umas 500 espécies de orquídeas aqui tem muita coisa nossa é coisa pra caramba mas nós vamos andar em tudo estamos na 13ª edição dessa exposição de orquídeas trouxemos aqui em média 4 mil vasos 250 espécies de orquídeas destacando hoje como uma novidade temos a orquídea macaco temos o bubofilum que é uma orquídea que ela se mexe a orquídea no mundo em geral tem 4 mil anos já que ela existe lembrando que a orquídea não morre a gente ela pode ser cultivada pro resto da vida e o que é mais gostoso de passear nos pontos turísticos é encontrar uma família assim como a família Ribeiro elas três gerações gente três gerações de Paulínia é isso que vieram assim como eu desbravar o dia em Itu e descobriram que tem essa feira de orquídeas que tem outras coisas acontecendo e não poderiam sair daqui também sem as lembrancinhas óbvio óbvio né turista gente turista é isso eu também vou sair com uma orquídea daqui porque afinal de contas turista a gente sai com um cantinho de cada lugar que nós visitamos porque são as lembranças que nós levamos né do passeio que nós fizemos de cada lugarzinho sem contar as fotos né sem contar as fotos muitas fotos aliás a dica importante pessoal é aquela básica fotografia celular na mão carregado tá sempre carregado com memória né pra tirar bastante foto e gravar tudo que você vive no momento não é família Ribeiro que espetáculo obrigada tchau